Routinheiro, copo! Oi gente, eu sou do Ministério de Arte Zerta, Agência Espaulista, eu sou o William. Eu sou a Erika, a gente veio aqui para falar um pouquinho do que a gente espera desse evento, desse festival. A gente espera que todos os ministérios tenham crescido bastante durante esse período, a gente já participou de outros anos, e vem vendo a evolução de cada ministério. Então a gente deseja mesmo que o Espírito Santo esteja presente neste lugar, que todas as coreografias sejam movidas por ele, que Deus possa continuar nos abençoando, que surja cada vez mais o ministério, para enriquecer cada vez mais esse festival. É isso.